Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 14 de dezembro de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Natalho. Vamos aos destaques. O prefeito Odelmo Leão envia à Câmara projeto de lei para instituir novo refim habitacional. Trabalho da gestão municipal no acesso à saúde é reconhecido nacionalmente. E ainda, amanhã é dia de concerto de Natal no Centro Administrativo Municipal. É hora de ficar bem informado com a rádio Nossa Cidade. Vem com a gente. Uberlândia no ar pra você. O prefeito Odelmo Leão enviou ontem para a Câmara Municipal mais de 10 projetos de lei. Entre os destaques está a proposta que visa instituir o novo programa de refinanciamento dos débitos vencidos e a vencer relacionados aos programas habitacionais conduzidos pelo município. O projeto de lei do Refim Habitacional 2023 contempla a renegociação por meio de concessão de descontos sobre juros e multas das parcelas de todas as dívidas de programas instituídos no passado, como Tchau Aluguel, Lote Fácil, Casa Fácil, Assentamento da Paz, Uberlândia Viva, Ação Moradia, Entre a Casa é Minha e PSH. Acesse o portal da Prefeitura de Uberlândia para saber mais sobre o projeto, que ainda depende de aprovação do Legislativo. No portal da Prefeitura, você ainda encontra informações sobre os outros 11 projetos de lei de autoria do Executivo e que também foram encaminhados à Câmara Municipal nesta quarta-feira. A maioria desses projetos trata de ações em benefício de entidades que desenvolvem atividades socioassistenciais. Gestão Odelmo Leão recebe reconhecimento pelo trabalho desenvolvido no acesso à saúde. A gestão municipal recebeu, na última terça-feira, dia 12, a homenagem Gilson Cantarino. Gilson Cantarino foi um médico sanitarista que deixou um legado de luta e defesa da saúde pública e compromisso com o Sistema Único de Saúde, SUS. Receber uma honraria com seu nome representa muito para o trabalho que a gestão municipal tem desenvolvido ao longo dos últimos seis anos para garantir acesso e a padronização dos serviços de saúde a toda a população. Desde 2019, o município é considerado um centro colaborador, sendo referência nacional em atenção primária. O reconhecimento foi concedido durante a segunda Conferência Nacional de Planificação da Atenção à Saúde, realizada em Brasília por diversas instituições, entre as quais estão o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, Ministério da Saúde e Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS. Vamos agora a um breve intervalo. Na volta, tem giro de notícias. Boa notícia na saúde. O Hospital Municipal recebeu prêmio e certificação de qualidade internacional e foi incluído no ranking dos melhores hospitais públicos do Brasil. Dá orgulho, né? E outra novidade é o Guardiões do Coração, uma ação pioneira em Minas, que ensina jovens nas escolas municipais como agir em casos de parada cardiorrespiratória. Tudo para salvar vidas e cuidar bem de você. Prefeitura de Uberlândia. Atenção, servidor. Acontece amanhã o primeiro concerto de Natal no Centro Administrativo Municipal. A banda municipal se apresentará às 10 horas da manhã, no saguão do Bloco 1. Na próxima semana, no dia 20 de dezembro, a banda faz apresentação especial no mesmo local, às 4 da tarde. E fica aqui outro convite. Amanhã começa a última edição do ano da Feira de Cultura. A edição de Natal da Feira seguirá até domingo, no Centro Municipal de Cultura, com entrada gratuita e mais de 100 expositores, além da Praça de Alimentação. Na sexta, as atividades começam às 5 da tarde. No sábado, a feira tem início às 11 da manhã. No domingo, a visitação pode ser feita a partir do meio-dia. A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Edição, Daniela Aires. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até amanhã. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.